Fala galera, beleza? Aqui é o Igor com mais um vídeo pra vocês. Desta vez, trazendo aqui essa coisa linda demais. Asphalt 9 Legends finalmente lançou oficialmente pra todas as plataformas que inclui iOS, Android e Windows 10. É isso aí galera, o jogo tá muito louco, tá muito bonito, vocês já podem ver aí, né? Isso aí não é uma CGI montada só pra colocar aí um negócio, é um jogo que tá bonito pra caralho mesmo, véi! E tipo, eu pensei que o Asphalt 8 é bonito. Aí lançou o nome e eu fiquei, caralho, isso é um jogo de PC. Não, é um jogo de smartphone. É um jogo de smartphone. E apesar de a gente estar gravando no Windows 10, é um jogo de smartphone. E cara, o jogo... Não me surpreendeu, eu vi as gameplays assim, eu achei que ia ser um pouquinho mais estranho de jogabilidade. Mas a jogabilidade está diferente e com alguns recursos aqui, ó. Eu tô jogando aqui do Ultra, mas se vocês perceberem tem uns serrilhados, porque o Anti-Alizing está bloqueado. Você que já baixou, me fale aí se o seu Anti-Alizer também está bloqueado, se é que é um bug ou alguma coisa, eu não sei. Mas o Anti-Alizer está bloqueado. Mas mesmo assim, o jogo é lindo pra caralho e eu acho que seria mais bonito ainda se tivesse o Anti-Alizer ligado. Beleza. Vamos aqui dar uma olhada nos carangos que a gente tem disponível. Ele tem um recurso de cartas, assim como tinha no Asphalt 8. O menuzinho aqui de carros mudou, né, você tem agora aqui parecendo uma seleção de cartas de boa. Primeiro, né, por causa que você meio que seleciona depois, sei quando você clica, você pode selecionar os carros que... Normalmente, como você fazia no 8. Mas agora tem esse negócio de seleção de cartas. O nível de performance continua bizarro. Por que ele continua bizarro? Por exemplo, aqui temos o Evolution, que é o primeiro carro que você ganha, você aparece já com o Evolution. Aí temos a Z4, beleza. A Z4, na verdade, ela deveria ser antes do Evolution, ou não, alguma coisa assim. É, está no mesmo nível de performance, está certo, beleza. Aqui temos o Camaro RSLT, não é nem o SS, junto com o Evo, na frente do Evo. Temos o Nismo, 370 Zenismo, na frente do Camaro, está certo, está bem certo. Um Volkswagen XL Sport Concept, que eu não lembro qual é o negócio de performance dele. O Citroën DS Automobile, não é Citroën mais, é DS, né. DS Automobile, DS Intense, é um conceito que a Citroën apresentou há um tempo atrás. Então, não vou explicar isso não. O Challenger, 392 Remi, Skat Pack, beleza. O 718K, mano, está na classe D. Aqui é o negócio que começa a ficar bizarro. O que é que o Shelby GT350R está fazendo na classe D? Na mesma classe que um Camaro RS e um Evo normal, um Evo X normal. Se fosse o Evo 400, beleza. Mas é um Evo normal. Aí o Challenger SRT8 vem na frente do Shelby, velho. Por quê? E aqui vamos para a classe C. E se lembra que ela era uma das melhores carros do jogo? Então, agora virou o carro inicial da classe C. Camaro ZL1 Fifth Edition. É um dos primeiros carros da classe C. Evora, Sport 410. Aí vem o MG GTS. Também, está certo. M4 GTS. Está certo, lá no mesmo nível. Por quê? Isso aqui é muito bizarro. Isso aqui é muito bizarro, velho. Por que o Viper ACR está na classe C? Esse monstro que fez 7 minutos e 1 em Nürburgring está na classe C. Aí vocês vão ver o porquê. Eu estou muito puto com isso. O NSX está na frente dele. O NSX está na frente dele de performance. O 911 GTS está na frente dele. O Aston Martin. O Aston Martin DB11 está na frente dele. O Jaguar F-Type SVR está na frente dele. O SVR é um monstro. É lindo pra caralho. É da hora, mas não é melhor que um Viper ACR. Eu não sei que porra é essa aqui. Parece uma LaFerra. O Ford GT está na frente. E o Viper ACR. Ninguém sabe qual o nível de performance da Asterion. Esse aqui eu achei muito louco. Eu amei isso. Eu fiquei doido quando eu vi isso aqui. Eu nunca mais tinha vido o Cadillac Sin em nenhum jogo, mano. Só que ele está bege. Eu não sei porquê. 48 outro GTB. Tem razão. É melhor que um conceito. Isso aqui é quase um carro de corrida. Beleza. F12 TDF. Está certo. Classe B. Tranquilo. Estou zoando. Não tem nada a ver. Porque o Grand Sport está na frente da TDF. Em nível de performance. Olha só. A TDF vai menos longe do que um Grand Sport. Que não é um Z06, galera. O Grand Sport é um Corvette normal com alteração no nível de dinâmica do carro. E ele é convencível. O Vulcan é o início da classe A, mano. O Vulcan que em todos os jogos é um dos últimos carros do nível mais fodão que existe. Porque é um carro de corrida. O Nismos está na frente do Vulcan. Aí. É aí que eu... Eu pirei. Eu fiquei maluco. Eu fiquei. Eu já estou há 5 minutos falando sobre os carros do jogo. Ok. Vamos lá. LaFerrari. No mesmo nível que o Viper GTS. McLaren P1. Aventador SV. Eu não sei que porra é essa aqui. 918. Ruiar ABC. Centenário. XX. Está no mesmo nível que a Centenário. Que é um aventador toda picotada. O Lycan está na frente. O Lycan Super Sport. Está na frente da... Tá. Egoístico. Ninguém sabe qual nível de performance dela. Então está de boa. O Trial Nemesis. Beleza. É um conceito também. Pode ficar. O Terra Millenium. Ninguém sabe também o nível de performance dessa porra. Então está de boa. Pode ficar lá no S-Tub. Você pode fazer qualquer nível de performance que você quiser com o carro. O Fenyx Super Sport é um dos melhores. O Regira. Está certo também. E termina com o Chiron. O Chiron. O Chiron. Como você quiser. Beleza. Aí os finais do jogo estão tudo certos. Você vê que tem uma discrepância bem estranha aí nos carros, né? Mas legal. Vamos correr nessa porra. Porque vocês querem ver eu correr. E devem ter até pulado o vídeo. Distribuídos. Campeonatos. Singleplay. São distribuídos aqui em campeonatos. Campeonatos com tipo uma linhazinha que você vai seguindo. E eu percebi que eu não sei se é um novo modo, né? Que as pistas, elas são curtas. Eu estou fazendo o Jostcom a mão e parece que vocês estão vendo. As pistas são muito curtas. Elas não tem volta. É tipo, são curtas. Olha só. A Z4 já se encaixa melhor. 518, 518. As melhorias. Mesma coisa do Asphalt 9 com um grafismo um pouco melhor. Aqui a gente vai melhorar. E tipo, não é tão a mesma coisa na verdade. Por causa que tem os estágios. Beleza. Mas você vê ali que tem um grafismozinho de máximo que a gente pode. E parece que vai mais longe dessa vez, entendeu? Vamos dar uma melhoradinha aqui melhor. Vamos dar uma melhoradinha melhor. Aí aqui, aceleração. E velocidade máxima. Veloso. Outra coisa que eu achei do caralho, velho. A trilha sonora está toda elástica. Eu adorei. Eu adorei. Eu amei. Tem uma música do Need for Speed Payback até. O dubstep está muito foda. O rock está muito foda. Olha isso, velho. Isso é um jogo de smartphone, mano. Caralho. Depois eu vou gravar no meu Moto X4 para vocês verem como é lá. Está difícil. O jogo está mais difícil. Não é a mesma coisa. Agora também você... Alguns... Alguns negocinhos mudaram. Por exemplo... Agora você pode... Vocês viram ali o que o 370Z fez? Agora você consegue girar aqui. Entendeu? Você não gira mais fazendo drift nos saltos. O drift continua. Claro. Você clica o drift e vai. Caralho. Eu fui ultrapassado. Agora você gira para fazer o negócio. Entendeu? Você gira. Tem um botão que você simplesmente faz o 360. E tem esse aqui, ó. O modo super propunção. Que quando a barra está completamente cheia, você nitra duas vezes. E que ele nitra. E vocês podem perceber que o jogo está difícil. Porque eu não estou errando nada. Meu carro está com nível de performance. Autismo. Ih, ninguém desgruda de mim. Ninguém desgruda. Vocês podem perceber isso. Olha o começo. Aí, ó. Point to point. Não é volta. Eu não sei se é porque eu estou no nível inicial do jogo. Aí para deixar ele mais dinâmico. Eles colocaram point to point nos carros mais... Piorezinhos, assim. Entendeu? Aí fica mais dinâmico e mais rápido de você upar. Você não tem que fazer três voltas com o carro classe D. Como você tinha que fazer no Asphalt 8. Então fica melhor de você upar e de progredir no jogo. Fica muito mais rápido. Né? Então não fica um jogo desgastante. Você que está lá na fila do mercado. Quer jogar um negócio mais rápido. Não fica desgastante. Por causa que você provavelmente vai ter que interromper a sua jogatina. Porque três voltas era muita coisa. Entendeu? Cinco minutos, seis minutos de corrida. Então é um negócio... Para quem tem smartphone... Isso aqui é genial. Genial mesmo. Além disso, tem outra coisa. Esses aí são os prêmios que você ganha por... Tipo... As missões que você faz, tá ligado? De conquistas. E aí você ganha os bluepoints que continuam no jogo. Que seriam a moeda virtual que você compra. Aí você ganha um bluepoint, dois bluepoints. Por aí. E tem outra coisa. Tem um modo de jogabilidade que é basicamente como se a CPU jogasse por você. Se você for um jogador muito casual. Muito casual. O carro corre automaticamente. E você apenas escolhe as posições que ele vai virar. Se você quer... Tipo, você toca na tela e ele faz o drift. Aí ele volta. Tem uma bifurcação. Aí você pode escolher os dois lados da bifurcação. Entendeu? Isso tudo selecionando. Você desbloqueou a loja de pacotes de cartas. Vamos deslocular uns pacotes grátis de diagramas agora. Olha só. Aqui ainda tem. Agora não é mais... Baú. São pacotes de cartas como se fossem figurinhas, velho. E são pacotes de diagramas para você ganhar determinados carros. É, sabia que eu ia ganhar o Challenger. Não sabia não, porque ele está acima do Shelby. Cada quatro horas você pode desbloquear um novo pacote de cartas. E se você quiser, você pode também conferir o Premium, né? Que são 65 cartas. E aqui... Ele quer... Ele está me obrigando a comprar. Não, ele está me obrigando a comprar. Porra, velho. Eu tenho que gastar os meus... Ele está me obrigando a gastar os cupons. Pô, velho. Não queria não. Ah, ganhei o Challenger, mano. É para eu ganhar o Challenger mesmo. É obrigatório. Porra, o Shelby ali é 75, mano. Ah, não. Foi de graça. Estou com 78 aqui. Tá bom. Estou ótimo. Estou ótimo. Está beleza. Ó, o Challenger não é tão fácil assim, ó. Ele está ali, ó. Não, esse é o Stark Pack. O Challenger aqui... O louco, velho. O Challenger CRT8 é classe C. Eu não vi isso. Eu não prestei atenção que ele era classe C. E o Shelby é o último classe D aqui. Ó, beleza. O Shelby é o top da classe. Mas em breve ele não vai ser mais. Porque ele vai ter atualização de carros novos. Mas, velho, não tem sentido. Não tem sentido o SRT8 estar na frente do Shelby GT350R. Não faz nenhum sentido, porra. Vocês podem falar o que quiser. Não aceita aqui o Touch Drive, tá vendo? Estava ali em cima do pilotar. É isso aí que eu estou falando. Caralho, já tem três minutos de gravação, velho. Eita, porra. Estamos aqui em... Ah, eu gostei do nome do campeonato, velho. GearHeads. Opa! Vambora! Ó, são quatro carros só. Essa bicha. Ó, gira. Vai, puta! Gira de novo. Agora se dá pra você... Vrou! Opa! Nitro máximo! Caralho, tá difícil, velho. E o nível de performance exigido não foi baixo. Era pra eu ter... Porra, era pra eu ter girado ali, velho. Tipo, você não... Você não... Que isso é um helicópterinho, velho? Tipo, você não... No Asphalt 8, você nitrava e o carro... BUM! Saía rápido pra porra, tá ligado? Agora você vê que o nitro aí, ele não impulsiona. Ele não impulsiona da forma que impulsionava o Asphalt 8. Só se eu tiver com o nitro forte. É um meio bem... Bem melhor de fazer as diferenças entre os nitros, né? Por causa que, basicamente, o nitro forte no Asphalt 8, ele te dava mais velocidade. Agora, o nitro mais pica das galáxias, que é com o nitro cheio, então, te dá muito impulso. Muito impulso mesmo, em relação ao nitro normal. Torna mais competitivo. Se torna também mais difícil fazer tempo nos carros, entendeu? Você tem que treinar mais pra fazer tempo nas pistas. Gostei. Eu gostei. Gostei vocês. O Asphalt 8, ele é mais... É, tipo... É bom que dá uma diferença drástica entre os dois jogos, velho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pra não fechar em 15 minutos. Vai fechar em 15 minutos. É... Não se esquece de deixar o like. Comentar aí embaixo. Falar o que você achou do novo Asphalt 9 Legends. Eu gostei pra caralho. E vou jogar bastante. Assim como eu jogava o 8. O 8, eu era viciado. Vocês sabem disso. Eu tinha vídeo pra caralho aí do 8. É... Olha isso, velho. Olha essa música, velho. Eu gostei pra caralho dessa música do Legends. É... Se inscreve no canal. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Me segue nas redes sociais. Me segue nas redes sociais. Lembra disso, viado. É isso aí. Um beijo no pancreas. Valeu. Fui.